Amores, passando aqui para agradecer, agradecer, gente, por cada comentário, cada desejo de vocês, que Deus nos abençoe, e eu desejo a mesma coisa para vocês, que Deus vos abençoe grandemente, por cada comentário maravilhoso que eu recebi, gente, me dando os parabéns, desejando felicidade, desejando bênção sobre nossas vidas, que Deus abençoe a vida de vocês, gente, vocês são presentes de Deus para mim, tá? Às vezes eu não dá tempo eu gravar o vídeo, né? Às vezes eu deixo um dia ou outro sem postar e eu fico triste, porque eu sei que vocês ficam esperando o vídeo, né? Mas eu me esforço bastante, gente, para colocar vídeo todos os dias para vocês, não é fácil, não é fácil, mas até aqui tem me ajudado o Senhor e eu estou conseguindo, né? Eu estou muito feliz que vocês estão assistindo os vídeos, comentando, e é isso, gente, tudo de bom para nós, né? E também, minha gente, eu estou demorando um pouco para responder os comentários de vocês, por quê? Porque eu sozinha para editar, para postar vídeo, eu sou dona de casa e tudo mais, essas coisas que eu sempre falei para vocês, então, tenha um calmo que eu vou responder todas vocês, tá bom, minha gente? Eu sempre tiro uma hora para estar respondendo, nem que sejam com um coraçãozinho os comentários de vocês. Vocês perguntaram se eu estava bom da garganta e estou, gente, graças a Deus, minha voz está um pouco forte ainda, mas estou melhor. Ó, o vídeo está bem legal, bem legal mesmo, tá? Não perca, vem comigo. Gente, bom dia, bom dia, gente, terçou por aqui, terça-feira, tudo de bom para vocês, em nome de Jesus, eu espero que esteja tudo bem com vocês, tá? Aqui tem um cuscuz, gente, que eu vou fazer, ó, para tomar café. E eu vou, gente, aí, eu vou mostrar para vocês como é que eu faço o meu franguinho, os temperos que eu coloco no meu franguinho, tá bom? Eu vou tirar aqui, ó, chimichurri, orégano, um pouquinho de páprica picante, só um pouquinho. Ixi, deixa eu levar aqui que eu vou usar tudo. Ó, já lavei o meu frango com vinagre, tá bom? E agora eu vou separar um por aqui, ó, vou pegar a água daqui e tirar. Já lavei duas águas, gente. Tem gente que diz, ah, não pode lavar o frango. E realmente, gente, eu já vi um médico falar que não era para lavar frango porque as bactérias se proliferam e tal. Gente, mas eu não consigo usar nada sem lavar. Eu tenho que lavar, principalmente frango, que tem um cheiro meio esquisito, né, gente? Aí vai vir bastante gente aqui para casa, minhas tias, né? Aí eu vou fazer essa quantidade de frango aqui, gente. Aí tudo, gente, ó, é questão da gente saber organizar as coisas, né? Ah, lavou seu franguinho, o que é que você vai fazer? Vai lavar o que você lavou, entendeu? Não deixa lá na pia. Essa é uma dica que eu dou para vocês. Ah, não, porque se prolifera bactérias, não sei o quê, papapá. Pronto, gente, resolvido aqui, ó, já lavei, ó. Tá vendo? Ó, lavei, a minha bacia aqui. Lava a minha bucha. E aí eu já coloco o quê, minha gente, ó? Um vinagrezinho aqui, ó. Gente, vinagre, mas deixa faltar, não, vinagre. Nossa, quem teve vinagre, né? Vou pegar só um sal aqui. Ó, minha gente. Vou deporar o meu sal aí, daqui a pouco faltou. Aí, ó, eu amo essas medidoras, viu? Vou colocar aqui sal, bastantinho, assim, ó. Tá dando para vocês verem, gente? Tá, né? Vou colocar sal. Aí vou colocar agora só um piquinho, gente, de páprica picante. Que vocês sabem que isso aqui é forte, né? Só para dar um gostinho, né, gente? Só para dar um gostinho, né? Aí vou botar aqui, ó. Corante. Depois a gente vai meter a mão aqui, tá, gente? Aí aqui é um tipo de um tempero, todo misturado, sabe? Gente, eu gosto de usar, assim, meus temperinhos. Temperinho caseiro, né? Ó, uma folha de louro. Quem aí de vocês ama temperinho caseiro, né, gente? Porque eu amo, viu? Orégano. Deixa eu ver aqui até agora, só porque eu sei. Temperinho caseiro, né, ó. Orégano, páprica picante. Foi só um pouquinho. Corante. E esse tempero aqui é tipo um cominho, sabe? É tipo a pimenta de rei do meio. Tudo misturado, amor. Um piquinho de chimichurri. E aqui, gente, eu vou botar só no envelope. Esse de carne mesmo. Só para dar um gostinho. Contém muito frango, não vai fazer tanta diferença. Aí eu venho, gente, ó. Eu sempre faço esses temperinhos. Inclusive vou fazer hoje, hein, também. Ó. Se eu fizer, eu mostro a vocês aqui no canal, tá bom? Eu trituro, gente. Alho, cebola, pimentão. Tudo, tudo. Bota aqui nessa vasilhinha. Gente, passa a semana inteira. Tem oito dias que eu fiz. Ó. Tá vendo? É nem preta, ó. Aí, gente, eu vou mexer tudo isso aqui com a mão mesmo, ó. Vou mexer com a mão mesmo. Depois eu vou colocar... Malonésia. Porque o segredo para o frango ficar bem suculento é você colocar algo molhado no frango, né? Eu deixo essa gordurinha aqui só porque eu vou assar no forno. Se eu não fosse assar no forno, gente, eu não iria botar, tá bom? Se eu não passar no forno, eu deixo. Se eu for cozinhar, eu tiro essa gordura aqui, tá bom? Porque é para o frango ficar bem suculento, né? Aí, agora... Deixa eu colocar aqui. Deixa eu fazer aqui. Gente, o frango fica muito gostoso, menino, eu amo. A sua casa fica parecendo aquele cheiro de restaurante. De verdade, gente, sério. Só façam. Sua casa fica com aquele cheiro de restaurante, sabe? Nossa, muito bom. Eu sou apaixonada. Pronto. Aí, aqui, eu vou deixar uns 30 minutinhos. O importante, se você fizesse de um dia para o outro, né, gente? Você não tem noção, sabe o que fica, não, né, gente? E eu boto com tudo, até esse caldinho que fica aqui, ó. Tá vendo esse caldinho? Eu boto com tudo na forno. Eu boto uma forma grande ali. E eu não boto papel toalha, tá, gente? Papel alumínio. Eu não coloco a ficar alumínio. Entendeu? Só coloco o frango mesmo, tá bom? Só coloco o frango na forma grande. Quando estiver no forno, eu vou mostrar para vocês. E não coloco papel alumínio, não. Deixa ele assar normal, ok? Ó, aqui, eu tô assando o bolo. Vou até mostrar a vocês. Eu acho que já tá bom. Ó, tá bom. Tá vendo? Aí eu vou, o que é que eu vou fazer? Vou usar essa forma grandona. Lá vai dica. Mais uma dica para vocês. Vocês sabem que eu gosto da dica. Ó, gente. Eu boto assim, que é porque se a massa crescer muito e cair, não cai no forno, né? Porque é tão chato limpar a forno. Ah, viu? Eu mesmo detesto. Limpar a forno. Não gosto. Aqui é um bolo de milha. Olha só. Que delícia. Nossa. Que delícia. Ah, vou deixar ligado aqui, gente. Que eu vou pegar essa forma aqui, ó. Para botar meu frango. Mas olha só. Que delícia, minha gente. Olha isso. Gente, eu faço bolo direto aqui no canal. Tá? E eu sempre uso 3 ovos, 500 ml de leite, 3 ovos, 500 ml de leite, 1 xícara de açúcar, 2 colheres cheias de margarina e farinha de trigo. É 3 xícaras, tá? Para um bolo desse tamanho. Esse aqui eu usei 1 xícara de flocão, 1 xícara de farinha de trigo, 2 ovos, 300 ml de leite e 1 xícara de açúcar. Porque essa forma é pequenininha. Vocês estão vendo, ó? Olha isso. Não. Que delícia! Então é isso, gente. Vou limpar essa baguncinha aqui. E vou cuidar. Vou fazer café, fazer cuscuz. É isso. E eu ainda estou um pouco gripada, mas rouca, graças a Deus. Acho que eu já nem estou mais. Gente, coube certinho aqui na minha forma. Olha. Gente, o cheiro que está aqui. Você não tem noção do cheiro que está aqui. Está muito cheiroso, viu? Já olhei o sal. Está ok. Aí agora eu vou levar para o forno. Quanto tempo? Gente, eu acho que vai mais de uma hora. Tá bom? Mas é porque esse forno aqui, ele é grandão. Era para mim ter colocado os bolos junto com o frango. Mas o bolo eu fiz bem cedinho, gente. E o frango ainda estava congelado quando eu acordei, né? Mas o meu outro forno, que era pequeno, quem lembra aqui do outro fogão que eu tinha? Era menor. Gente, ele, ó. Quarenta minutos ele assava um frango todinho assim, porque ele era menorzinho. Então, a circulação ali, gente, fica presa ali, né? Não foge. Aí assa as coisas mais rápido. Mas esse forno, mesmo ele sendo grandão, ele assa muito rápido as coisas. Daqui a pouco isso aqui está borbulhando, minha filha. É assim. Então, vou colocar agora. Pronto, minha gente. Bora lá. Ai, ai, ai. Ui! Vou botar aqui na parte de baixo. Gente, daqui a pouco essa casa vai estar com tanto cheiro. Sério, gente. Parece cheiro de restaurante. De verdade, aquele cheiro bom, sabe? Hum, que delícia. E ele está em 230 aqui, ó. Foi no que eu assei o bolo, foi 230. Agora eu vou lavar isso aqui, vou fazer meu cuscuzinho e meu café. Tá bom? Tá bom? Tá bom? Tchau. Tchau. Gente, aqui são três pós. Cuscuzinhos naturais, sabe? Cúrcuma, que eu acho que cúrcuma é a safrão, né? Aí tem piscílios, que eu não sei o que é piscílios. Vocês sabem o que é? Vou pesquisar na internet. Foi minha filha, gente, que me indicou. E tem outro também, que eu esqueci o nome agora, gente. São três pósinhos. Esqueci o nome dos outros. É piscílio, cúrcuma e o outro, eu não sei. Isso aqui, gente, é muito bom pra agência, pra retenção do líquido, pra menopausa. Eu não tô, não, mas eu vou falar, mas minha tia tá, minha tia tá, minha tia tá, esse que eu tô com muito bom. Tia, amor, chegou a gente. Ó, aí, ela tá tomando, ela já desinflamou muito o corpo dela, ela é bem forte, ela tá bem menos. Eu tô tomando pra isso também, gente, que eu tô com muita retenção do líquido. Vê um já, calma aí. É, ela é maior. Ó, aqui, mãe. Não, ela não fica aquelas grandonas, não. Aquelas grandonas, não. É maior que a flor. Que flor, filha. Ela não tem flor, não. Ah, tu quer a de espinho? Ah, eu vou tirar a de espinho e trapar pra você a vermelha. Mãe. Pronto. Ela enxergou. Eu vou botar uma na água na cadeira. Aqui, mãe, ela. Aqui, mãe. Eu vou botar uma na... Mãe, ela não toma na água, não. Toma na comida, que pode botar. Você já fez, mãe, ela? É, eu ia botar isso no peixe, não. Vai pra você no seu prato. Ó, aqui, mãe, ela. Vixi. Pode beijar. Vou tirar. Viu, mãe, ela. Tá ouvindo? É, mas eu me acostumei a tomar assim. Porque eu sou aqui, mãe, ela. É, eu sou combatório, emagrecimento, esses que estão nos ossos. Vai passar sua baía, vai fazer... Me truque essa aqui pra ficar mais gostoso. É o que tá faltando. É, mas tia, acredita que eu já senti assim, desinchaço, desinflamação. Não, não, não. Vou fazer xixi, xixi, xixi. Tô, direto. Eu já fico ver que eu ando pro banho, porque eu comi com o banho, porque eu não cheguei. Que isso, tia? Pra aliviar mais essa aqui, ó, que faltava. Pense, minha filha, pense. É, 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 essa é o que, tia? Essa é o nome? É, é, mapa... Bom, gente, eu já lá. Pelo lado. É bom. É bom. Má, papilu, lá, não. Ah, aqui, tá. Vem aí, ó. Vem aí, ó. Deixa eu ver. É, não. Como é, não? Catuava em pó. É catuava em pó, minha gente. E os outros, eu vou passar o bensílios e cúrcuma. Não, mas se você não quiser sair, você pode passar o outro, que é do lambido. Ó, lambido. Tu não ouvindo, minha gente. Eu vou passar o lambido aqui pra você. Esse daqui, cúrcuma, você podia tomar separado. Podia tomar separado. Só uma vez no dia. E os outros que eu vou passar pra você, você pode tomar dois meses, entendeu? Aí vai melhorar, porque eu não botei isso aqui. Poxa, aqui vai dar mais de meio. Quando acabar, sobre aí, agora se você... Aí eu não aberto não, eu tô botando feijão, não botei. Com cadeira amarela. Após eu gosto de tomar. Eu gosto, porque não fez carenta. Porque se acostumar. Não fez carenta. Tá querendo ruim, mas eu gosto de tomar, entendeu? Porque eu sempre tomei chá verde, essas coisas que eu tenho costume. Sabe? Eu trouxe um pouquinho aqui pra você do que eu fiz lá. Cimento de abroba que eu comprei. Tulturei no... Ah, cimento de abroba. Cimento de abroba. Cimento de girassol. Cimento de abroba, gigilinho e liaça. Cimento de abroba. Mas você bota no feijão, no feijão do seu prato. Por quê? É pra botar no sorvete, no açaí, na salada, em cima do mamão, em cima da banana. E fruta que você for comer, você bota. Mas deixa na geladeira, porque eu não torrei, tem que torrar. Entendeu? Ei, vou fazer o nosso café. Bota aí embaixo, meu filha. Não bota no geladeiro não, bota embaixo. Viu, filha? Ó, aqui, ó. Aí eu trouxe um pouquinho pra você. Ei, eu tô aqui. Ei, eu tô aqui, 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 eu tô aqui. Ei, mas pode fazer assim na água ou não? É só na comida mesmo. É na comida aí, porque você tem que comer. Isso aqui pode ser na água. Isso aqui, não é? Ei, mas diga, do dia que eu tô tomando, meu busto já desechou? Eu tô com o chão. Eu tô com o meu, continua. Isso aqui é algo. É, algo que eu vou fazer, ó. Marcelo, não diga essa letra aqui em casa, que eu percebi que a sua tá diferente. Olha, deixa eu falar, você bota a colesilha do seu feijão, ó, farinha aqui pra nós, massa, píndia, pois é, bife, é por isso. Mas a pessoa tomando essas coisas. Olha, eu adiado, você tá tomando essa coisa e não parar a boca. Não, parar a boca. Não, parar a boca, porque eu disse assim. Todo dia, um pão com ovo, emagrece 100%. É porque a pessoa com dois, três pães. É. Dois, três pães de pães. E mais com integral. Tua Bela disse que é bom. Sim. Aí você, pra você, eu vou mandar um nome, você compra. Aí, aí, essa aqui deixa dentro da geladeira, porque tem que torrar. Aí eu não tenho paciência de torrar tudo, né, mulher? Aí eu passei tudo lá, né, desde que eu já não tenho paciência. Isso aqui é torrado? Tá, não. Mas tem que torrar com a cimete, tem que torrar aliaça, entendeu? Mas como eu não tô rei, aí tem que tá com o cérebro dentro da geladeira, e torrar com o cérebro mais fora da geladeira. Entendi. Dentro da geladeira. Entendi. De raí, tem o nome. Eu entendo, Luma. Vou mandar pra você. Aqui, o nome disso aqui tudo é o quê? É abóbora. Cimente de abóbora. Cimente de girassol. Cimente de girassol. De linhaça. De linhaça. E gengibre. E gengibre. E chia. E chia. Pronto, gente. Pra nós perder esses buchos. Pra perder esses buchos. Tudo natural, minha gente. A menina passou fora. Colar. Colar. Fala da idade, tia Jana, hein? Por causa da menopausa, cento e tanto, na promoção, noventa reais. Poxa. Eu dividi duas vezes no cartão. Começar a tomar uma vez por dia. Ai, minha filha. Olha. É dessa. Eu tenho na manhã também. Bom, mas fica muito grande, não. Não, mas fica muito grande que essa. É dessa, minha filha, não. Ah, será que é que é que é? Então, se eu não sei o que é que eu quero, tem o que é. Tá bom. Quando eu vi, eu trago. Ó. Aí, nós não estamos pensando de ser tanto, isso aqui é barato, tem a nossa saúde. A sua saúde. Oxe. E os pés sul, nós morrem sem cair. Pois é. Aqui, ó. Só tem que eu vou. Isso aí, eu vou ver no cartão. Vou tomar agora. Eu vou ler e vou tomar. Não, não. Deixa eu ver pra essa, calma. Ó. Tia, tem o lenço? 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 Tchau, tchau Tchau, tchau Saiu agora do forno Esse aqui também É bolo de trigo Lindo, gente Ficou lindo o bolo Vamos tomar café agora Minha gente, agora na hora do café A gente falando de planta Falando de café, passando receita De bolo Desse jeito, minha gente A gente passou o dia todo desse jeito Glória a Deus por isso Várias vezes, gente Elas vêm aqui em casa Às vezes eu não gravo muito Porque é conversa alta, a gente fala alguma coisa Fala outra E aí Também fica só gravando, gente As pessoas vêm A gente fica só com o celular na cara do povo Tem gente que não gosta muito, né Mas hoje eu consegui Gravar um pouquinho pra vocês Espero que vocês gostem, tá bom? Não esqueça de deixar seu like Curtir, comentar Minha gente, é muito importante isso Pro canal, tá bom? Pro canal, tá bom? Tchau 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 Se inscreva no canal. 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 E aí eu gravei, né? O que deu pra gravar aí pra vocês. Eu acho que o vídeo ficou bacana. Espero que vocês tenham gostado. E de tarde, gente, a gente tomou café, ó. Fez bolo. Tomamos café. Aí assistimos bastante. E aí, né? Minha unha, né? E foi só isso. E foi só isso. Passamos o dia assim em família. Minha mãe veio pra cá. Cochilou um pouco. Foi isso. O dia em família. Eu tô cansada. Eu tô cansada. Eu tô cansada. Beijo. Beijo. Clica no gostei. Se inscreva, curta, comenta e compartilha. Pra que mais pessoas já cansada. Eu vou tomar um banho agora. Beijo. Tchau. 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 Obrigado.